Então, o Eucana, como um bom marido que era, ele vai perguntar Ana, por que choras? Por que não comes? E por que tá triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Olha que marido abençoado, né, amor? Ana ali, cheia de dificuldade, ele falou, não sou eu melhor do que dez filhos? A Ana não responde, mas por dentro ela sabe, não, porque o meu desejo é ter filho. Eucana fazendo de tudo pra Ana, e Ana querendo teu desejo, querendo teu filho. Deus tá falando nesta manhã, irmãos, que ele tá mais tendo uma atitude igual a Eucana. Por que choras? Por que te assombra o seu coração? Não sou eu contigo melhor do que tudo? Deus está falando nesta noite, eu sou contigo! Para de olhar pro lado, porque eu sou o Deus que tocou você. Ana, para de olhar pros desejos, Ana. Eu sou contigo, Ana. Ana, irmãos, vai ficar até que só no seu desejo, só na sua vontade. E Eucana falando, eu sou contigo, Ana. Por que está chorando, Ana? Por que está triste o seu coração, Ana? Se alegra, Deus está conosco nesta manhã. Na noite é tudo o coração. Não chores. Ah, mas o choro vem a noite e a alegria de manhã. Verdade, tá vendo? Deus permite o choro. Mas a alegria vem logo na manhã. O Senhor está falando, eu tô enxugando lágrimas nesta manhã. Eu quero dar semblante de triste pra alegre. Porque na minha presença é sempre a alegria estar. A Bíblia vai dizer que depois de ter comido, Ana come junto com todos. Ela se levanta com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ou seja, estavam todos sentados junto, o sacerdote ali. E Ana vai se levantar porque não está, imagina que não está aguentando ali a situação. E ela vai começar a chorar com amargura de alma e um choro profundamente. Você imagina o choro de Ana. Amargura, aflição, angustiada. Ana estava na mesa angustiada, aflita. Então ela levanta e vai fazer, vai chorar e vai orar. E não há a melhor coisa da aflição, da angústia do que você orar. Pois quando você ora, você se sente melhor. Então ela vai levantar e vai chorar abundantemente, vai chorar muito. A Bíblia vai falar que ela vai fazer um voto com Deus. Ela vai falar, Senhor nos exerce, se delineamente.